Música Dívida atribuída à Termoelétrica Pernambuco 3 é suspensa até que a ANEL preste informações ao Superior Tribunal de Justiça. A usina termoelétrica Pernambuco 3 está sendo cobrada em 35 milhões de reais por não ter gerado toda a energia determinada pelo operador nacional do sistema. Enquanto prossegue a disputa judicial para saber se o contrato de geração de energia foi ou não cumprido adequadamente, a usina pediu ao STJ a suspensão da cobrança. Uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia impedido a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, de aplicar penalidades à usina até o julgamento final do caso. Mas em outubro do ano passado, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a liminar, por entender que ela impedia a ANEL de exercer sua função fiscalizatória. Após a decisão do ministro, a usina reclamou que está sendo cobrada por dívidas relativas a todo o período em que a liminar esteve em vigor. E por isso voltou ao STJ com um pedido para evitar a cobrança, alegando que ela pode inviabilizar suas operações. O ministro João Otávio de Noronha determinou que a dívida fique suspensa, pelo menos até que a ANEL mande ao tribunal suas respostas às alegações da usina.